Quando o campo vem até a cidade, esse é o espírito da edição de número 58 da Exposição Nordestina de Animais. Em cinco dias, 50 mil pessoas passaram por aqui e o evento ainda segue até domingo, despertando no público as mais diversas sensações. Para quem tem fome de comida típica, aqui tem a carajé. A tradição pode ser baiana, mas esse aqui é feito em Pernambuco. A maçã do amor também lembra a festa do interior. E a tapioca? Pedimos para essa tapioqueira uma de goiabada com queijo coalho. Oferecemos a uma frequentadora. Remete a minha raiz mesmo, né? Amo tapioca, em casa eu faço também, sempre no final da tarde com cafezinho. Como antigamente, também tem o lazer no parque de diversões com os brinquedos radicais, desses que dão embrulho no estômago. Sensação boa! Mas também tem umas brincadeiras do tempo em que seu anísio era pequeno. Na pistola de ar você precisa provar que tem boa pontaria, isso se quiser ganhar algum brinde. Era bom demais no meu tempo, né? Era uma maravilha. As criançadas, todo mundo brincando com isso, era uma maravilha. A Exposição Nordestina de Animais tem mesmo de tudo. Os caprinos e ovinos são os bichos que você vai ouvir mais. A Alissa trouxe a prima Laura, de dois anos, para ver. A gente que vive em casa não tem esse contato com terra, com animal. Muitos animais aqui ela não conhecia. Então assim, já para ir aprendendo, vendo a natureza de verdade, assim, sem a interferência do homem. A voltinha de charrete é o sucesso entre a criançada. Também tem pôneis. Eles já são pequenos. Agora imagina só o filhote do pônei. Esse aqui tem apenas oito dias. Olha só, ainda está aprendendo a andar. Mãe, filho e tia. Hoje estão unidos aí agora e a tia adotou o filho também. Então estão tudo juntos aqui agora. Este outro ponto da exposição é um campo de provas para cães. Aqui eles mostram que podem saltar, que tem bom equilíbrio. Magnífico. Né, Pedrinho? Está gostando, Pedro? Diz a ele. Há raças que também são excelentes para proteger seus donos. Este cão Rottweiler tem oito anos e está sempre alerta. Este cão de guarda é um cachorro da raça Rottweiler. Ele está ali sendo o primeiro segurado pelo próprio dono, que está apontando para um alvo. O alvo é um homem que veste uma roupa especial e vai agora demonstrar, vai agora simular um ataque ao dono. O objetivo é que o cão de guarda defenda o seu dono. Você vê que o alvo, ele tenta simular o ataque e o dono se prepara para soltar o cachorro. Veja que o alvo agora vai vestir uma outra proteção especial no braço. Então ele tem uma proteção no braço esquerdo, uma arma no braço direito. As duas pernas também têm proteções. É uma roupa especial. O cachorro foi solto, agarrou, chacoalha o braço, que logicamente é protegido, não há risco nenhum. O cão de guarda tem que ser selecionado o temperamento, ser avaliado por um adestrador, para que faça um trabalho e uma boa escolha, para que o dono tenha um bom resultado no trabalho. Diversos artigos que lembram a vida no campo estão à venda nas barracas. Tem de tudo um pouco. A maior frustração de um repórter como eu é quando chega numa festa assim e você tenta provar o chapéu, nenhum deles cabe na sua cabeça, eles não fazem simplesmente chapéu para a cabeça grande. Você tenta, tenta, tenta. Não tem chapéu para a cabeça grande aí, não para a cabeção, não? Rapaz, tem não. Mas pode fazer, né? Encomendar. A exposição segue até domingo, com a expectativa de receber mais 80 mil pessoas.